Bom dia galera, como é que vocês estão? Eu estou aqui na lojinha dos bandidos Procurando A loja de comprar arma, pra ver qual é o preço Dos negócios Opa Tem gente aqui Ó Será que ele vai comprar alguma coisa? Ai, está aqui Ele me viu? Acho que ele não me viu não Está fazendo scrap Eu vou pegar ele na saída Olá Você me matou Posso ter o meu dinheiro? Eu posso te dar alguma coisa Eu não preciso isso Eu não sou o que você matou Não? Eu acho que foi você Ok, não tem problema Você está segura Eu estou aqui na lojinha Eu não sei o que você está acontecendo Me também Eu queria pegar ele, mas Não dá pra pegar aqui Ele vai dar Ele vai dar home pra casa dele Aí, sumiu Falei Ah Você nem ia seguir ele Que droga Vamos lá embaixo lá no Shinnok Pra ver se está aberto já Alguém deve ter pego o Shinnok E deixar só a tranqueira lá dentro Tá ligado? O helicóptero atira em alguém Aí Deixa eu ver Eu estou perto do Shinnok já O helicóptero está aqui Ui, está vindo Tira a roupa Ele está passando aqui Olha lá Eu estou pelado Sai Peladinho Será que está aberto Esse Shinnok Aqui Está tanto tempo Aqui Ué Cadê ele? Estou bem em cima Será que é bug? Não tem Shinnok Aqui? Eu acho que está bugado Esse Shinnok Não tem nada Aqui Ó O que é aquilo ali? Aí Blitz Vem embora O que é isso? Uma luzinha aqui Ué Acho que bugou o Shinnok Galera Ah, que droga Por isso que ele está aqui ainda Olha lá Estou literalmente em cima dele Ele está dentro da terra É isso? Beleza Então vamos dar um rolezinho Vamos ver se a gente acha uma bateria Para a gente ir atrás de mais armas Olha, tem uma casa caída aqui em decay Olha o dono aqui Será que ele foi raidado? Rapaz, aí tem um 38 Está GG também O resto eu não quero Eita Acho que não foi raidado não Armato trancado Olha, quanto combustível Balinha Eita, nós Rapaz Estamos bem agora, hein Essas basezinhas aí Se tivesse com a 12 Derrubar esse armário já E se a gente quebrar esse chão? O chão já está quebrando? Está quebrando, galera Espera aí Cadê ele? Ele tem picareta Vamos pegar essa picareta aqui E esse machado Vamos quebrar esse chão aqui Quebrou Deixa eu ver Eita Tem umas tranqueirinhas aqui Tá bom De graça Tá ótimo Ó, couro A gente está precisando na base Para fazer roupa Osso não Aqui é O baúzinho, né Beleza GG Vamos para casa Guardar isso daqui Cadê? Cadê? Ali, ó Morri aqui Toma que a gente fique safe aqui Calma Ixi, estão raidando Eles vão atirar em mim Cadê meu loot? Ali Todo esse tá do teu lado Não, não é eu, não é Matinho Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Eu tava aqui, né Não lembro Eu sei que eu corri Pra alguma direção aqui E eu morri Tem meu corpinho Aqui Uma piroquinha caída aqui no chão Como é que eu não consigo pegar a minha piroca? Vou pegar essa pó Aqui Um pouquinho O que mais tinha aqui? Acho que era só isso, né Beleza Agora sim Vamos pra casa Tá doido Que perigo, galera Ai Bate na parede A cabeça Vamos lá Vamos fazer a pesquisa aqui, galera Vamos ver se vai vir alguma coisa boa Vai vir a cá Agora vai Agora vai Oh, bola explosiva Beleza Vai vir uma cima Não vai vir uma cá agora Ah, porta blindada Tá bom Tá valendo Já prendeu uma bala explosiva Isso é importante Vou deixar essa scrapzinha aqui Agora o que a gente tem que fazer, galera Achar a porcaria da bateria Deixa eu só guardar esse Esse esbom de coisa aqui Estou socando na bateria Grupo de rifle Caramba Peguei um grupo de AK aqui Uma semi, galera Eu procuro na bateria Achei a semi automática Boa Voltar pra casa Agora a gente pode começar a raidar Prendendo essa semi automática Boa, galera GG Bala explosiva Silenciador E semi automática É agora que a coisa pega A gente aprende já a balinha também Essa balinha de rifle Aí GG, galera Vamos raidar aquela basinha Que eu falei lá Que eu não lembro onde que era Deixa eu guardar a bateria aqui O cartão Colocar aqui a caixinha aqui embaixo Colocar aqui a componente isso daqui Pra depois a gente se organizar Pra na hora de arrumar aqui Bagunça Vamos fazer aqui Nossa Semi automática O que eu preciso pra fazer ela? Mola Corpo Mental de alta qualidade Beleza Temos a molinha aqui Aqui de costura A gente deixa pra cá Opa Madeira A gente vai pegar a molinha E os corpitos Boa Dá pra fazer até duas GG, galera A gente tem muito loot ainda Pra desmontar aqui, ó Agora eu vou fazer Um silenciador Uma lanterna E uma mira Agora sim A gente tá bem Vou guardar esse metalzão Pra cá Agora a gente vai fazer Bala explosiva Dá pra fazer mais pólvora aqui Deixa eu ver 39 Fazer 27 De pólvora Aí a gente faz mais Bala explosiva Deixa eu ver Sobrou um pouquinho ainda Fazer mais um pouquinho Fazer 5 Fazer 3 aqui Bala explosiva Deu pra fazer mais 4 Beleza Mano Acho que vai dar pra gente Raidar de boa Aquela base ali do lado Beleza Guarda aqui Tamo prontos, galera Vamos raidar Tadadã Tem alguém já raidando aqui Um pedinho de véia Vixe, rapaz Já que eu tô lotado De coisa também Proveio que tem aqui também Às vezes em arma Paninha azul Boa Pé de pato Vem tudo menos bateria Que eu precisava Será que o cara já entrou na base? Ah, eles tão raidando aqui embaixo Eles ou ele, né? Não sei Aqui mesmo Olha lá Ele tá aqui em cima Ah, caiu Escada Eita, porra Caiu Pega tudo Irinho de véia Armadura Roupa não Scrap Boa Essa tranqueira Vambora 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 Caceta Roubamos o cara Vamos prender Pede Vambora E aí Galera GG Temos muito Scrap aqui A gente precisa Prender A bala azul E o capacete Só, né? Só esses dois Beleza Ah, e a pedrinha de véia, né? Vamos pegar a pedrinha de véia Vamos prender tudo já Eu já sabia fazer já, galera A pedrinha de véia Podia ter feito uma pesquisa aqui na mesa Que burro Pronto Prendemos tudo Sobrou ainda um pouquinho de scrap Pra gente poder Fazer mais pesquisa Eu vou arrumar as coisas Vou esperar ficar de dia E a gente vai raidar o vizinho Eu acho que tem center nessa base Eu não sei onde Que eu vi várias vezes dando tiro Tem trep aqui não, né? Sai daqui Caceta Paga Tem center nesses matinhos Os caras geralmente colocam center assim Escondidas, sabe? Eita Calma aí Cheio de saquinho aqui Ah, não vou ficar olhando tudo, não Preguiça Ó o porco aí Vaza Esperto Ó Tem uns Os tete aqui É, será que já foi raidar essa base? Eita Caraca Vamos pôr mais escadinha aqui Pra gente ver Não, tá fechadinha Vamos quebrar Aí, boa Vai Ih, rapaz Ih Tá Tem pano Autorização aqui Opa Calma lá Deixa eu pôr uma porta aqui já Já vamos travar ela Qual que é a senha? Vamos limpar aqui a autorização do armário Vamos travar ele também Boa Agora a gente tá bem Uh, sapatinho Não tinha sapato Metal Couro Olha um jackhammer Boa Também Uma calça Não tenho calça também Estou andando peladinho Ué Quanto baú Porta de garagem Colinhas Mais couro Nada ali Nada aqui Nada aqui Nada aqui Ué Será que tem coisa escondida nessa base? Acho que não Acho que ela já foi raidada Isso sim Deixa eu ver só aqui Não tem nada Ô meu Deus do céu Não deu muito bom não Vamos voltar pra casa e guardar O que a gente conseguiu aqui Vai daqui, porco Não tem nada 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 Não tem nada